E aí o salve salve rapaziada e tá piscando tá gravando o bicho eu liguei o aplicativo aqui tá indo para casa liguei o aplicativo aqui mas acho que eu não vou pegar corrida não porque o capacete é pequeno é porra bicho aqui essa daqui é boa em você que é boa em eu vou ver de cor é porra é boa nada olhei terminal achei que era terminal de carapina é o tinta eu não vou voltar lá no tinta de jeito nenhum eu vou ver aqui e deixa eu ver aqui a casa no tinta mas eu acho que netinho na terminal de carapina mesmo eu vou ver aqui e a essa porra e para multivix goiabeas não vou o endereço errado o tchau o o e foi pular de vitória agora não que depois é ruim para voltar já tivesse já preparado e aí ó as corridas boas aparecendo ó a panciada do suar e eu vou em casa primeiro e aí eu pego outro capacete que porque com esse capacete aqui é complicado ele é pequeno aí você passa raiva e aí eu tô pipocando corrida velho mas foda eu queria uma corrida para o lado de casa aí só aparece corrida para o lado de vitória aí não dá né mano isso aí é louco mais um dia vencido graças a deus muito trabalho e é isso aí e é isso aí aqui travado aqui consegui passar ainda agora vem pra cá olha o doidão já meteu na contramão logo eu não gosto de fazer aquilo ali não pô esperou passar velho que merda hein vou retornar aqui deixa eu ver aqui se é e aí o sonde acredito que seja mulher de cabeça pequena mulher de cabeça grande fodeu aí fodeu meu parceiro e aí é que faz a corrida né não e aí 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 a correria correria não pode parar nunca e se parar já era e aí 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 a hora tio atravessar na faixa tiozinho fica dando mole não que você se lasca mas pegado essa corrida um pouquinho ali atrás eu tinha feito um cabrito aqui é que dava filha da puta velho cancelou a corrida olha só mano . caralho velho porra mano atrasou o meu lado agora , que, cacete , bicho caramba mano que filha da puta velho rapaz que merda que merda mandando ir lá em Maria Ortiz pra vir pro Vitória a parte vocês são doidos vocês são doidos eu não vou ir lá não caramba bicho porra sacanagem o som de Eve faz parte parece que tá chamando o tempo inteiro ninguém pega corrida ruim porra sacanagem faz parte faz parte tá que pariu foda que eu vou fazer uma volta velho do caramba passar o viaduto aqui que merda mano ó trenzão cabra ruim de roda sacerdas mano agora não quero porra nenhuma não vou pegar corrida nenhuma também não porra já fiquei puto velho atrasou do meu lado era pra estar chegando em casa velho se eu não tivesse aceitado essa corrida voltado que merda mano porra sacanagem né bicho que barro de fato meu carai porra essa aqui é boa não tem trânsito aqui não que maravilha que porra de setafe aqui mais semáforo porra que azar mano porra como não ficar puto né velho filha da mãe mudou minha rota calma mano quase nope Não vou voltar Me sacanearam Porra, que sacanagem, velho Ó, 589, preço bom, hein Preço bom pra abastecer Você é sempre aberto, não tem que ser à direita Você é sempre aberto Que sacanagem Nossa, ele tá apertando minha testa, velho Que bosta O pessoal ficou com o carro, velho Quase em cima da faixa, mano Que desgama Não Ó o outro Ó o outro Ó o outro Tranca a rua Ó o outro Ó o outro